Fala pessoal, beleza? Esse aqui é o Carlos Cirne e esses dois aqui são dois portáteis Xinling do AliExpress. Será que eles prestam? Será que vale a pena? Hoje a gente vai dar uma olhada nesse aqui. Bora fazer um unboxing bem rapidinho e depois dar uma testada. Foi! É isso aí pessoal, dois portáteizinhos Xinling, né? Esse aqui custou cerca de 50 reais, ele é o equivalente ao Zup, aquele famoso Sup que a gente encontra aí pela internet. E esse aqui é o equivalente ao Sup 2. Hoje nós vamos dar uma olhada nesse aqui, que é o mais baratinho, custa cerca de 50 reais. Esse aqui custou cerca de 120, 115 reais, eu não lembro direito, depois eu confirmo. Na verdade é o seguinte, os dois chegaram pra mim hoje pela manhã, então eu sequer liguei eles ainda. Então vai ser na verdade um vídeo review, praticamente um vídeo de reação, né? Reação ao vivo de como eles vão se comportar pra mim aqui. Vamos abrir e ver o que tem dentro dessa caixinha horrorosa do Pocket Game Player, Playing Anywhere, Anytime, 400 clássicos. Tá bom, vamos ver se é 400 clássicos. O outro lado é exatamente igual, tem algumas informações aqui que a gente nem precisa ver. Tem a tela de LCD, outras informações a respeito disso. E tá aqui o Sup, que não é Sup, mas é Sup. Olha só gente, dá pra mim ver ali? E aí galera, na foto não parecia tão feio, mas dá pra ver que ele tem uma textura aqui, na parte da frente, tem uma textura até bacaninha. Vamos ver como é que são os botões. Os botões estão bem firmes, bem legais, vem com uma película. E aqui dentro o que a gente mais encontra? A gente encontra também um manual de instruções, de um lado totalmente em chinês, do outro lado em inglês. Já pelo menos ajuda um pouquinho, né? Pra gente entender. Não vou ler isso aqui, a gente vai ligar direto. É, é um cabinho, um áudio e vídeo, né? Dá pra ver que ele é mono e tem essa saída de fone aqui, pequena, que a gente liga aqui e vai pro sinal pra televisão, dá pra jogar na TV. E aqui um cabinho USB, daqueles antigos, né? Que não é grande coisa, bem pequeno, até bem curto, mas deve servir. Eu vou tirar essa película, tá gente? Dá licença. Vamos ver se é a película. Ah, tem outra película por baixo, olha só gente. Dá pra perceber? Tá até com umas bolhas aqui, ó. Tem outra película. Bom, vamos ligar pra ver como é que ele funciona? Tomara que ele esteja com bateria, né? Deixa eu até olhar a bateria aqui atrás. Aí, ó. Vem com a bateriazinha. Já é alguma coisa. Plástico bem simples. Plástico de brinquedo, viu? 50 reais, ele tem um jeito de brinquedo mesmo. Vamos ligar pra ver. Ó, o volume é até alto. Aqui tem um falante, né? Volume bem alto. Inglês e chinês. Vamos no inglês, né? É isso aí, gente. São 400 jogos. 400 jogos de NES. São jogos de Nintendinho. Não tem outros tipos de jogos. E pelo que eu andei dando uma pesquisada, nem salva progresso. É só jogo de NES. Puro e simples. Tá aí, ó. Super Mario. Aí tem umas coisas estranhas, tipo Mario 14, Super Mario Bros. 3, Dr. Mario. Bastante coisa. Vamos passar pra frente aqui. Jackal é bem legal. Adventure Island. Deependale é muito legal. Deependale 3. Um jogo que não existe, mas deve ser talvez o 2. Vamos abrir. Vamos ver qual é. Que jogo é esse, gente? Esse é comandos, gente. Olha, deu pra perceber o Shipendale deles? Deixa eu tentar botar aqui na câmera. É um jogo de tiro. Olha, eu vou dizer um negócio. O direcional tá trancando um pouquinho nas diagonais. Só pra variar, né? Ó, tá vendo? Quando eu vou fazer as diagonais, ele tranca. Exatamente o mesmo problema que eu tive com os controles do clone de Famicom, que eu mostrei aqui no canal. Diagonais com problema. Parece que ele não computa quando a gente aperta mais de um direcional ao mesmo tempo. E aí tranca. Trava. Isso pode ser um problemão pra jogo tipo aquele ali, né? De tiro que a gente precisa nas diagonais. Imagina jogar um contra sem conseguir atirar na diagonal. Ele funciona, mas aí quando a gente tenta virar, né? Fazer aquela virada mais rápida, ele já não funciona mais. Vamos ver se ele repete os games aqui. Porque tudo isso de jogo vai ser difícil de acreditar, hein? Que são 400 jogos de NES. Já dá pra ver que tem alguns jogos estranhos aqui. Alguns nomes esquisitos. Ninja, Ninja 3. Eu não sei se é Ninja Gaiden, né? A gente não tem como saber. Mag Max era um jogo de arcade de tiro, né? Bem legal. Soccer. Spy vs Spy. Tem alguns jogos bem famosos. Aqui tem um Tetris ali. Tem Goonies. Goonies é um jogo bacana. Tomara que seja o Goonies 2, né, gente? Aí a gente já começa a ver que repete. Já aparece os números do lado aqui, ó. É sinal que esse jogo já apareceu. Por 50 reais, é preço de brinquedo. E o que a gente recebe é um brinquedo, né, gente? Plástico super simples. Isso aqui cai no chão se despedaçam em 10 pedaços diferentes. Então tem que ter consciência de que isso aqui realmente é um brinquedo. É um brinquedo para os velhos que são saudosistas que nem eu. E para as crianças também que estão começando a jogar games aí. Ó, é o Mario 3. Tá bonito. Bacana. Jogo maravilhoso, né, gente? Esse aqui é o tipo de joguinho que vale a pena pagar 50 reais para ter no bolso. Ó, a música tá legal. Tá se comportando bem. Gostei. Me desculpem aí por estar mexendo a tela, né, mas é impossível jogar parado. Tá legal. Vou baixar um pouco para mostrar um pouco mais de longe, assim. Opa! É, eu estava olhando para a câmera em vez de olhar para a tela do videogame. Vamos pegar aqui. Ih! Deixa eu parar aqui um pouquinho para ver se tem input lag, ó. Nenhum. Funciona muito bem. Ah, aqui é turbo, ó. Então os dois botões de cima são turbo, os dois botões de baixo são os normais. Agora sim, pessoal. O último teste é dar uma olhada como é que se comporta ligado na TV, né? Afinal de contas, esse sup vem com esse cabinho que a gente consegue ligar na entrada de vídeo da televisão e a gente consegue jogar ligado na TV. Mas só para deixar claro, ó, o cabo é muito curto, gente. Muito curto mesmo. Você não vai conseguir jogar longe da TV. Não dá para sentar nem no sofá, viu? Acho que tem que sentar no chão perto da televisão e ligar ele, porque é muito curtinho. Liguei. Ó, foi direto para a tela, ó. Não precisa nem fazer nada. Já está lá na tela da televisão. Aqui ele fica desligado e ele vai para a tela da televisão. Vou botar aqui o Ninja Gaiden 2. Eu não vou nem ficar mostrando o console, porque ele fica como controle mesmo, né? Vamos ver como é que fica a imagem na tela. É, não fica uma maravilha, né, pessoal? Não fica uma maravilha. Ele perde muita qualidade de imagem, né? Os pixels ficam muito feios. Fica tudo meio borrado na tela. Mas pelo menos é uma opção, né? Se você está afim de brincar, dá para jogar na tela ali. E fica praticamente um Nintendinho portátil, né, pessoal? Então, é um extra muito interessante. A gente consegue jogar aí, ó. Fica com o controle na mão. Um canto sem delay nenhum. Funcionando muito bem. E aí dá para brincar de jogar uns jogos de Nintendinho aí, matar a saudade desses games. Por 50 reais está valendo a pena, viu? Bem legal. O Pocket Game Player, ou SUP, entrega exatamente o que promete. É um portátil barato, feito com material barato, tela barata, direcional barato e jogos baratos. Ele só roda Nintendinho, mas pelo menos roda bem e tem poucos jogos repetidos. Se for para apontar os pontos negativos, eu acho que o direcional travar nas diagonais e a quantidade de jogos para encher linguiça que ele tem são os principais. Faltam clássicos? É lógico que faltam. Mas tem muito joguinho bacana para passar o tempo. E no final das contas é exatamente isso. Um passatempo. Ele é um brinquedo de 50 reais. Nada mais, nada menos. Para mim está aprovado. E no final das contas é o tempo.